Música Estamos de volta com o programa na mira, eu quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook, meu povo Vem pra cá comigo que eu tenho muita informação pra te dizer Antes de chamar a entrevista com o coordenador de fronteiras, eu quero falar e lembrar a você Que as investigações em torno do caso do engenheiro Flávio Rodrigues, né, completam um mês neste dia, nesta terça-feira E olha só, não é só isso, a família vai organizar uma missa também lá no Morro da Liberdade Então a gente espera que além desse caso, né, que possa ter o seu desfecho, que a família também possa continuar lembrando dessa situação E eu tenho certeza que não vai esquecer até o fechamento das investigações, né, e saber quem verdadeiramente cometeu, né, esse homicídio Que todo mundo, toda a população espera um fim pra esse caso E vem pra cá comigo, tudo isso você acompanha com maiores informações e com a cobertura completa no programa agora Que é logo em seguida, depois aqui do Namira e também no Jornal em Tempo que traz, né, todas as informações completinhas pra você Agora vem comigo, nossa repórter de Brasília, né, fez uma entrevista com o coordenador de fronteiras do Ministério da Justiça Pra falar sobre as novas operações, que tipo de operações estão sendo realizadas e vão ser realizadas a partir de agora Nas fronteiras aqui do Amazonas, coloca aqui na tela pra mim, por favor A gente fala diretamente de Brasília, do Ministério da Justiça, pra conversar sobre um programa nacional de segurança nas fronteiras Ele já foi implantado em cinco estados e deve chegar ao Amazonas no próximo mês Ao meu lado, o coordenador nacional de fronteiras, muito obrigada pela participação Coordenador, eu queria que o senhor explicasse como é que esse programa vai atuar no estado A gente que tem um problema envolvendo narcotráfico e outros na região de fronteira Como é que vai ser? O programa vigia, a gente vai iniciar as ações do programa no estado em conjunto O programa foi desenvolvido pela Secretaria de Operações Integradas E o objetivo da Secretaria é justamente trabalhar com as instituições federais e estaduais E integrar todos nesse contexto, no caso das operações da Operação Horus Então nós estamos em tratativas com o governo do estado Pra desenvolver essa atuação, provavelmente na região de Coari e Tefé E através de uma ação realmente integrada Parte do custeio será feito pelo Ministério da Justiça E parte do custeio pelo estado E é interessante a gente fazer uma comparação, né? Hoje, nessas regiões, a gente tem uma base da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal E a expectativa é juntar forças pra fazer um trabalho mais forte nessas áreas Isso, um dos princípios do programa é a convergência de propósitos A gente tentar unir as instituições e ao longo do tempo ir melhorando esse processo de integração A gente sabe que é um processo que demanda tempo E tentar otimizar, assim, o uso de recursos Trabalhar com compartilhamento de estruturas Trabalhar com aquisições, padronização de equipamentos Padronização de procedimentos operacionais, os POPs, né? Que são tão importantes pra atuação Criar uma identidade própria de fronteira Estimular a criação de unidades de fronteira Como é que tá sendo, inclusive, pegando o gancho nessa sua resposta A implantação e o estudo pra que isso ocorra no Amazonas A gente tem uma área super extensa, densa de floresta Onde, normalmente, tem o tráfego de cocaína, de droga que é mais pesada Então, o trabalho, digamos assim, dos traficantes Nessas operações de transporte é muito mais refinado, né? E o trabalho da polícia também deve ser focando nisso Exato, é como você falou, ele é muito mais refinado Exige uma cadeia logística muito grande, né? Imagina, se eu sair com uma embarcação com cocaína Ou qualquer outro entorpecente Dá um exemplo, de Itabatinga até Manaus Eu tenho que ter uma cadeia logística Porque é muito combustível Leva muitas horas A navegação, muitas vezes, é noturna Precisa de pilotos experientes Que conheçam bem a região Então, eles demandam uma logística Só que eles já estão no terreno e eles têm essa logística Nós precisamos aprimorar a nossa logística E organizar a operação É o que a gente está fazendo O Amazonas não é estado que você possa chegar lá e operar Sem um planejamento, sem uma elaboração dessa operação E sem um cuidado muito grande com a logística Nesse ponto, nós estamos preparando Desde a parte de comunicações Estamos fazendo Está em curso hoje no Estado da Justiça Em conjunto com o Exército Brasileiro Um projeto de aquisição de 13 milhões de reais Para instalarmos um sistema de comunicação Que dê conta Da questão básica que existe Para você integrar algumas forças É fazer elas se comunicarem Esse projeto, o governo do Estado se comprometeu A também fazer um aporte de recursos Nesse sentido Existem também tratativas com a Secretaria de Segurança No sentido de viabilizar uma base Que será a base Arpão E em conjunto com a COPE O Ministério da Justiça Que vai fazer o custeio dos policiais Que vão trabalhar nessa base A gente tinha uma base que era Anzol Em Tabatinga Ela foi desativada, foi transferida? Isso, a base Anzol Ela No momento ela não está em funcionamento Mas a nossa intenção é Resgatar essa utilização da base Anzol Que também precisa passar por alguns reparos Algumas reformas E iniciar a atuação dela Voltar a reativar a base Anzol Muito obrigada pela participação, coordenador A gente espera que no próximo mês Já tenhamos resultados significativos Principalmente na redução do tráfico de drogas De Brasília, Larissa Neves Obrigado aí Larissa E olha só minha gente Mais sobre esse assunto das fronteiras O governo federal juntamente com o governo estadual Vão se reunir aqui em Manaus Ah, aqui no Rui? Pelo amor de Deus Baixão e Raio Baixão me vende Mais sobre esse assunto aí minha gente O governo federal juntamente com o governo do estado Se reunirão aqui em Manaus E também em Tabatinga Para trabalhar novas operações Contra o tráfico de drogas E também contra a violência existente ali naquela região Meu povo Eu quero aqui dizer o seguinte para você Hoje eu não recebi telefonema Hoje eu não recebi o WhatsApp Eu estou me sentindo triste Eu, o Rui Mendes, Daniel Barbosa E o Baixinho também Porque a gente quer falar com você Quer ouvir a realidade do que está acontecendo nas ruas O que está acontecendo na rua da sua casa No seu bairro, na sua cidade Está certo minha gente Então faz o que eu espero você amanhã Daqui da mesma maneira Mas antes Mas antes Nós vamos voltar com a Samara Maciel Que está lá minha gente Lá na rotatória do Aleixo Tentando acompanhar a situação ali do Sotero Mas as informações Parece que pode ser cancelado mesmo Essa audiência Chama a Samara aqui para a gente Coloca ela na tela aí Olá Luiz Nós estamos novamente aqui Entrando ao vivo do Fórum Enalque Reis Do plenário onde aconteceria o julgamento do delegado Gustavo Sotero Mas por algumas irregularidades que foram encontradas Na lista dos jurados Que foram convocados no ano passado Hoje aconteceria o sorteio E a defesa do Sotero Ela encontrou algumas irregularidades nos nomes E por esse motivo Foi cancelado O Ministério Público Foi convocado A OAB concordou com esse adiantamento E neste exato momento As equipes estão fazendo esse pronunciamento Tanto a defesa Quanto a acusação O representante do Ministério Público O juiz que iria guiar Esse julgamento Nesta terça-feira Mais informações Nós vamos trazer ao vivo No novo programa agora E também uma matéria completa No Jornal em Tempo Viu? Volto com você Luiz Gente Que situação Agora imagina para a família da vítima Ter que ouvir Essa notícia Né? Isso daí Com exclusividade Nós estamos mostrando para você Aqui no programa Na Mira E é claro O programa agora Fica também A paz dessa situação E já entra no ar Falando sobre isso Sobre esse caso Caso Sotero Meu povo Meu diretor Nós temos ainda mais uma matéria Não é isso? Vou para o centro de Manaus Posso ir? Posso ir meu diretor? Obrigado Meu diretor liberando aqui Meu povo Tá certo? Vamos para o centro de Manaus Você sabe que está perigoso Está extremamente perigoso Vanderlei Modesto Foi até lá Começou com algumas pessoas Para trazer a realidade Do que está acontecendo por lá Coloque ele aqui na tela Dona Mira Com imagens de chão Reportado de Vanderlei Modesto O homem do sapato azul Eu Nós estamos aqui no centro de Manaus Na rua da instalação Esquina com a 7 de setembro Precisamente na praça 15 de novembro A praça da Matriz A igreja Que é a catedral metropolitana Da cidade de Manaus E é aqui Nesse ponto do ônibus O ponto de ônibus Que os bandidos agem De manhã, de tarde De noite, de madrugada Não tem hora Para eles cometerem assalto Para eles roubarem Para eles levarem bolsa Levarem celular E não tem vergonha na cara Eu estou mentindo Ou estou falando a verdade O que os bandidos aqui Manda ver Você quer me comprometer, né rapaz Não tem medo de falar, né? Não, não tem medo de falar Mas aqui só onde tem ladrão Todo mundo sabe disso Tem, né? Por que não estão em providência? Caramba, mano Isso aqui é antigo Isso aí Quem está em providência? Nunca, ninguém Tem cara que já até pastou Porque a vida toda foi puxado ladrão E hoje é pastor Então o negócio aqui é velho Tem raiz E quando tem raiz O momento em que chega o ônibus Como vem chegando aqui, ó Do jeito que está entrando ali no ônibus Ele chega e apatola Mete a mão no bolso Leva Por isso que tu anda com a bolsa na frente É, por causa que os ladrões aqui Eles estão opinando muito No roubo No centro da cidade Não há segurança Não há segurança Que se possa confiar Porque Mesmo que se Com os ladrões Eles estão vendo Porque Quando ele veja a polícia Ele sai correndo E aí? Tu já anda com a bolsa na frente Que é com medo de alguém roubar? Com medo de roubar o celular E tirar as coisas daqui Que coisa é essa? Para o cara não poder mais transitar Aqui no centro da cidade? Não pode mais não Aqui está terrível Está muito ruim Muito ruim mesmo A gente não pode descuidar do celular Pode descuidar da carteira Aqui Quando você entrar no ônibus A pessoa está passando a mão no teu bolso Está levando o que você tem Você tem que estar com a mão aqui Todo o tempo Segura Senão você perde Ô segurança pública É a rua da instalação Bem em frente à Praça da Matriz Não tem segurança pública Com todo respeito Ao secretário de segurança A polícia militar Mas falta passar a polícia por aqui Que não tem polícia Olha aí Eu passei aproximadamente uma hora Que não vinha uma polícia Não vinha um policial aqui E o pessoal aqui Paga imposto E precisa de segurança As imagens são de chefe Reportagem de Wanderlei Modesto Homem do Sapato Azul Para o programa Na Mira Faz o pei Pei E pei Está aí o Wanderlei Modesto Trazendo a realidade dos comerciantes E quem passa por ali Pelo centro da capital Nós falamos mais cedo De uma matéria Que não é tão longe ali da estação Que ele mesmo fez Nos pontos ali históricos de Manaus Que estão abandonados Instituições ali Que um dia foram Instituições na verdade Que hoje são prédios Abandonados Que servem para essa criminalidade E não é só isso A gente percebe Que até mesmo Se aproveita da pressa Que hoje em dia Todo mundo só anda Só correndo Só correndo Para o lado correndo Para o lado correndo Não se depara Para perceber O que está ali na sua mochila Se está tudo certinho E acaba sendo assaltado E tem essa parte aí Que infelizmente Está prejudicando O centro da capital Ponto turístico de Manaus Que infelizmente Hoje convive com essa situação De assalto De violência E que infelizmente Não se tem uma providência Para que isso seja retirado Para que isso acabe De verdade No centro da capital Amazonense E aí quem pede É os comerciantes Já não basta a questão Da zona azul Que já diminuiu A circulação ali De pessoas No centro da capital E ainda mais a violência Aí acabar Para quem tem comércio Para quem tem lojas No centro de Manaus Principalmente No fim de semana Que é quando o pessoal Sai para fazer suas compras Também Meu povo Quero agradecer A sua audiência Muito obrigado Você que me assistiu Nessa terça-feira Aqui na Tela TV em Tempo Amanhã temos um encontro Marcadíssimo Às 10 horas da manhã Não perde Chama todo mundo Porque o programa Na Mira Tem dessa quarta-feira Tá certo? Fique tranquilo Não faça nada de errado E antes pela sombra Porque você pode ser o próximo A entrada A entrada Tchau Al perfmo